E muito bem-vindos a mais um programa francamente diretamente dos estúdios da movie oito produções saindo franco na área com vocês pela próxima hora neste programa que eu só trago gente legal só trago gente fina elegante e sincera e hoje estou com uma pessoa aqui que é o que a gente uma fã profissional pois é você acha que você foi de alguma coisa não é fã de nada porque você não conhece Cláudia que está comigo hoje Cláudia avarece comigo hoje aqui nos estúdios fã de carteirinha ela teve o primeiro fã clube de Beatles no Brasil é isso bem-vinda obrigada me conta pra ser obrigado pela comunite olha eu não sei se foi o primeiro primeiro acredito que não mas o mais agora primeiro é o mais parecido com o que se fazia lá fora assim porque eu me espelhei no que eu via lá fora no que eu acompanhava que eu assinava os fã clubes de lá e resolvi fazer algo parecido aqui que eu não vi acontecer no Brasil o que acontecia lá fora eu achava que o que eles faziam lá era o mais interessante o mais né assim importante aí eu resolvi fazer parecido e como que quando foi isso vamos começar a gente começa eu falei de Beatles aqui né mas assim quando é começa essa essa sua devoção porque também o fã faz curadoria né sim na minha na minha época Cláudia eu lembro que ser fã ali nos anos 80 começo dos anos 90 a gente tá falando uma era pré-internet né então eu lembro muito de trocar de comprar revista e as revistas tinha os anúncios e trocar carta eu fui uma criança adolescente que troquei muita carta principalmente a respeito das bandas que eu gostava porque hoje é fácil você vai lá no Google digita você encontra tudo da pessoa né antes não era assim né e você falou que vi essas coisas na acontecendo na gringa isso nos anos 70 meio dos anos 70 quando aqui no Brasil ainda tudo era muito difícil era tudo mato tínhamos muito difícil para gente ter um disco que saia lá fora demorava um ano para chegar aqui a não ser que você tivesse um amigo um parente que fosse trabalhasse na nas companhias aéreas que podia trazer de um dia para o outro né o disco para você ouvir porque eu lembro que quem tinha muito acesso a disco principalmente os meninos de Brasília naquela época era quem o pai era trabalhava na embaixada diplomata marinha com os aeroviários né e aí esse sim tinha um acesso quase que imediato saia lá o lançamento trazia no voo no dia seguinte estava aqui agora as para as pessoas comuns para a gente para a gente no dia a dia no dia a dia era muito difícil então é eu comecei a acompanhar os fã clubes lá de fora comecei a assinar e receber pelo correio as cartinhas ainda assim era uma coisa era o que a gente chama de os fãzinhos mas tinha os fã clubes também fazia parte dos fã clubes do Wings no caso a primeira banda do Paul McCartan logo que ele saiu do dos Beatles né fazia parte do fã clube do George Harrison então recebia essas newsletters né ou é a minha fãzinha era newsletter e eu comecei em inglês tudo em inglês eu e meu marido a gente resolveu fazer uma coisa parecida aqui mas como a gente na época não tinha ninguém tinha internet ninguém tinha eu tinha uma máquina de escrever uma Hamilton 10 olha só você tem ainda essa máquina é uma relíquia eu tinha uma Hamilton 10 não elétrica é o manual e o que que eu fazia eu pegava esses fãzinhos esses essas newsletters que eu recebia lá de fora por assinatura que eu tinha eu traduzia botava em português é não igual eu vamos dizer eu via o anúncio lá o Wings vai fazer um show na Escócia aí eu botava dia tal vai ter um show de Paul McCartan com Wings na cidade de tal aí pesquisava a cidade falava mais um pouquinho o que que era e comecei a fazer isso na Hamilton 10 você reconstruiu eu reconstruí a notícia para não ficar para não copiar né jornalismo raiz você entendeu e não sou formada em jornalismo eu fiz letras sou graduada em letras então eu fazia isso com meu marido e a gente pegava a Hamilton 10 eu batia eu tinha uma folha ofício ia para uma loja de tirar xerox tirar cópia copiava aquilo e as pessoas assinavam essa newsletter comigo esse fãzine que eu queria já virou fonte de renda isso ou não na época a gente usava cobrava pouco só para poder cobrar o postal para pagar o postal que a gente botava nesse tirava o xerox né para poder cobrir né o custo da das folhas dobrar botar no envelope pardo e mandar pelo correio a gente não queria tinha selo gente nem existe mais selo né você comprava cartelas e cartelas de selo já estava acostumada conhecia o pessoal do correio já ia e era bimestral era né janeiro fevereiro março e abril era assim que lançava a gente fazia e fizemos a primeira convenção como eles chamam lá fora convenção de pitas no Brasil aonde isso isso lá no Rio de Janeiro que eu sou carioca morava no Rio na época e a gente fez é dentro de um cinema nós alugamos um cinema e passamos um filme de Beatles que nós trouxemos lá de fora trouxemos em 16 milímetros passamos para 35 no laboratório uau e passamos um filme pela primeira vez o concerto dos Beatles no Japão em 66 então isso sim foi inédito primeiro a primeira vez isso foi em 78 em dezembro de 78 a primeira vez que alguém passou um fã o fã clube né assim o fanzine passou um filme dos Beatles para os assinantes exclusivo para assinantes não foi aberto para ninguém a gente não cobrou foi só para assinantes só para os assinantes porque assim quando eu lembro que a gente recebia a gente trocava zine no Brasil todo né você imagina também que tivesse ali uma área de cobertura grande não tão grande assim mas o Rio de Janeiro representou tinha tinha Rio o pessoal do Rio que foi mas a gente tinha assinantes em São Paulo também tinha no Rio Grande do Sul tinha assinantes que a gente mandava para o Brasil né mas o pessoal do Rio aqui foi claro que né a época então viajar era muito difícil muito caro ninguém quase viajava aí a gente conseguiu passar nesse cinema ou esse filme né e até o mais interessante que até hoje eu tenho amizade com essas pessoas um exemplo é é um querido que é um jornalista hoje um colecionador de de revistas em quadrinhos um grande pessoa que chama Heitor Pitombo que ele eu conhecia ele tinha 14 anos jovenzinho de tudo ele começou com a gente ele foi um dos primeiros assinantes ele foi uma das primeiras pessoas que eu fui na casa dele para mostrar o que a gente tava fazendo e hoje ele tem cinquenta e poucos anos e tá aí trabalhando como jornalista um grande jornalista um grande colecionador também de música enfim eu tenho até hoje contato com essas pessoas que legal a minha coisa nos com fã de fã como a gente chamou de Fandom né Fandom começou com os Beatles mesmo mas depois logo depois da morte do John Lennon do assassinato de John Lennon foi 80 dezembro de 80 foi tudo muito triste muito a gente ficou muito assim desapontado com tudo aí porque o Beatles não tava mais junto quando é porque teve aquelas rupturas teve aquilo tudo e aí a gente foi com esse negócio do assassinato do John foi uma coisa que a gente né ficou muito assim e resolveu não fazer mais em 81 a gente encerrou e não fez mais aí eu comecei a descobrir a música popular brasileira foi nessa época um pouquinho antes eu já conhecia já acompanhava um artista outro mas nessa época que eu comecei a mergulhar de verdade como fã da música brasileira e lá no Rio de Janeiro ali era o o a efervescência sim da MPB né as pessoas até hoje né as pessoas circulam as gravadoras os estúdios tudo no Rio Botafogo tem um monte de estúdio e tal você tem muitos estúdios renomados muitos produtores né o Liminha já teve aqui inclusive da nas nuvens e tal mas ali era um epicentro para você encontrar as pessoas né naquela época acontecia tudo hoje é São Paulo né hoje hoje São Paulo aqui é o centro você tá morando em São Paulo ou você mora no Rio? Sim não moro em São Paulo há oito anos já e não quero sair daqui não quer sair de São Paulo eu amo São Paulo eu nasci no Rio mas eu me considero paulista de coração e aí você pode falar que aqui realmente é onde acontece tudo hoje em dia é onde tem o Sesc São Paulo que é uma maravilha Mãe Sesc gente Mãe Sesc é tudo na vida então eu gosto muito aqui foi o lugar que eu escolhi para viver e quero ficar aqui depender de mim não sai de São Paulo de jeito nenhum mas aí voltando para MPB aí eu comecei a acompanhar alguns artistas comecei a ir ver mais de perto né e a tudo que é show e aconteceu uma coisa muito interessante nessa época eu sempre acompanhado meu marido né que eu conheci ele eu era muito jovem ele também e a gente junto ele era músico também era baterista ele tocava em grupos assim mas de bairro né ele a gente morava em Copacabana ele tocava num grupo que tocava muito por ali Copacabana Botafogo o clube Botafogo tinha muitos shows baile assim de domingo que a gente chamava de festinha de domingo né os bailiões de domingo então ele eu conheci ele é domingueira eu conheci ele assim e a gente ficou juntos a vida inteira até ele falecer ele já faleceu já tem um tempinho mas foi o meu companheiro de de tudo ele topava as aventuras todas nossa era como eu louco por música músico depois ele passou a trabalhar em rádio ele foi radialista um tempo legal e por causa dele ser radialista isso também propiciou várias coisas interessantes na minha vida na minha carreira de fã profissional gente eu falei aqui fã mas assim essa pessoa pesquisadora musical hoje a gente chama de pesquisadora musical na época eu já fazia isso mas eu não sabia que tinha esse nome então é hoje eu sei que eu sou uma pesquisadora musical mas eu fui descobrindo isso aos poucos né conforme o tempo foi passando foi adquirindo repertório aí eu comecei a fazer coisas por exemplo dar um exemplo para vocês eu seguia na época hoje em dia eu não acompanho mais a carreira mas na época eu acompanhava muito um cantor cearense que muita gente mais antiga sabe quem é que é o Raimundo Fagner sim se você não conhece Raimundo Fagner você desliga agora o seu YouTube sua rádio vai procurar procure saber quem é Raimundo Fagner porque assim nos anos 70 tem uma trajetória né sim uma trajetória muito importante então eu acompanhava esse artista muito de perto muito próximo e comecei a fazer um trabalho por conta própria porque eu quis fazer um levantamento da carreira dele do que ele fazia em discos de outras pessoas que eu chamo participações né quando o artista por exemplo é um outro artista convida aquele artista para participar do disco que não é o dele de outro aí ele canta uma música não vamos dizer é uma participação especial ali hoje as pessoas chamam um feat faz um feat exatamente na época da participação então alguém chamou ele para fazer um feat aí eu fui pesquisar eu descobri que o Chico Buarque e o Fagner eram os dois artistas que mais faziam um feat com outros artistas aí eu resolvi fazer um levantamento completo por conta própria de tudo que o Fagner fez dos anos desde que ele começou a carreira até a época que eu tava pesquisando foi até 2004 aí eu resolvi fazer uma compilação por conta própria Fagner sabe disso claro sabe eu entreguei para ele projeto eu fiz esse projeto eu fiz na época eram sete CDs eu mesma que era tudo em vinil eu passei tudo para MP3 eu mesma que passei e usei programas na época que eu usava para poder digitalizar né muita coisa em vinil e fiz um projeto uma caixinha com sete discos com todas as participações dele cada disco tendo mais ou menos 15 músicas então deu muita coisa porque ele tem muito tinha né hoje em dia eu não sei que eu não acompanho mais a carreira mas na época tinha muita acredito que sim continue né muita coisa que ele fazia com as outras pessoas nos artistas aí eu fiz essa compilação eu considero esse trabalho é a minha vamos dizer assim pós-graduação em pesquisa musical porque foram quatro anos que eu dediquei da minha vida vida para fazer esse projeto para juntar todas as canções de todos os discos de todos os CDs de todos os LPs e teve inclusive um LP que só saiu na Europa que eu consegui trazer de lá para poder por isso que eu demorei mais né fazer bem completo então sabe foi um trabalho muito profundo então por isso que eu posso me considerar mesmo uma pesquisadora fez um trabalho que nem assim hoje a biscoito fino faz alguma coisa de curadoria nesse sentido né tem alguns selos que trabalham com agora deixa eu ressaltar uma coisa é tudo artesanal sim sim tudo feito em casa aí que eu ia chegar é um trabalho de primeira que nem as gravadoras fazem sim né porque dentro de gravadoras você tem o cara o IR tem o produtor tem não sei o que tem o marketing tem não sei o que eu fiz tudo sozinho mas o pesquisador musical mesmo essa pessoa o bibliotecário da gravadora né de acervos de caçar tudo de caçar tudo agora eu fiz tudo muito bonitinho fiz tudo com capinha com capa bonitinho com encarte fiz com o CD tinha o selinho que eu fazia eu mesmo fazia com aquele tinha um programa que vendia até nas nas livrarias que você comprava imprimir a etiqueta eu fiz tudo bonitinho e eu fiz na realidade foram cinco caixinhas eu mandei fazer uma caixinha de madeira com pirogravura na frente escrito o nome Raimundo Fagner e a data de quando foi até foi de 1971 a 2004 você assinou isso tudo curadoria eu fiz um encarte né e nesse cartezinho também tudo bonitinho mas bonitinho bem feitinho não na Hamilton mais né a gente tá numa era do computador aí na Hamilton já tinha sido aposentada ficou só lá nos Beatles aí eu fiz isso bonitinho fiz cinco caixinhas porque claro teve pessoas tiveram pessoas que me ajudaram né eu tive uma grande tem uma grande amiga em Fortaleza que eu gosto muito da música de do Ceará eu tenho uma amiga lá que ela é professora e escritora poeta ela me ajudou também muito eu agradeço a ela então tem todo agradecimento tem outras pessoas que também correram atrás dos discos você fez uma versão só dessa caixinha assim cinco caixinhas tá cinco caixinhas uma eu ficou comigo a outra ficou com essa minha amiga que se chama Aila Sampaio que é lá de Fortaleza uma entreguei ao Fagner na casa dele entreguei pessoalmente para ele outra foi para uma uma grande fã dele ficou com ela e as duas outras foram para outras duas pessoas só se foram cinco caixinhas aí eu entreguei para ele pessoalmente na casa dele ele recebeu esse projeto ele achou interessante tudo até surpresa de ver né como é que alguém sozinha fez aquilo né cuidou da carreira desse assim dessa carreira difícil aí mesmo eu terminei 2004 mas mesmo assim depois eu ainda continuei pesquisando eu fiz mais dois cds posteriores a caixinha eu fui até 2010 depois eu fiz os outros dois cds eu fiz um é um é duplo eu fiz até 2010 aí 2010 foi eu parei de parei de gostar do Fagner eu parei de pesquisar aí eu fui para outros artistas aí eu comecei a pesquisar os artistas e uma coisa interessante que eu fazia eu resolvi fazer com meu marido é o seguinte esse é outro capítulo meu que é o acervo eu ia para os shows nós íamos para os shows nos anos 80 na época a gente não tinha nada para registrar ninguém tinha nada a gente não tinha celular não existia e câmera de gravar uma coisa uma JVC uma coisa de rico e era grande era profissional o que que a gente fazia a gente levava um gravadorzinho eu tinha um gravador muito bom som maravilhoso chamado era japonês chamado marca national pequenininho assim gravador de cassete eu levava a fita cassete de 90 minutos botava no colo e virava 45 minutos e virava outro 45 minutos nos shows a galera não sabe do que se deu tem uma puxa aqui para mim por favor essa do lado do Johnny Cash aqui esse gravador aqui com uma fita dentro eu fazia isso porque assim era o único meio de você conseguir gravar fora de casa eu não pedi autorização atenção não falava nada com os artistas porque eu não tinha intenção nunca tive intenção de fazer nada com isso era um registro meu pessoal eu nunca fiz nada com isso eu guardava em casa mas imagina Cláudia a gente fosse pensar hoje em cada um que liga o celular para gravar um trecho de sono faz nem sentido né assim na época ninguém fazia aí eu fiquei um acervo meu pessoal imenso de shows históricos dos artistas fita baspe 90 minutos vale ouro na mão dessa mulher aí o que que acontece eu gravei isso tudo deixei em casa depois com o tempo eu passei de fita cassete para CD e fiz os CDzinhos também para mim só consumo interno nada para para vender não nada disso eu fazia para mim aí o que que aconteceu com esse acervo aí eu tenho tinha né um acervo imenso um dia até contar um caso interessante um dia eu tava no dia com um show na FUNARTE do Rio de Janeiro tinha muitos shows seis e meia do João Caetano tinha muitos shows eu ia todos eles e gravava tudo aí eu com esse tempo o tempo passando isso ficou tudo comigo meu marido faleceu continuou o arquivo todo comigo quando veio a pandemia eu fiquei pensando meu Deus do céu eu não tive filhos nós não tivemos filhos eu sou sozinha então eu pensei vai que acontece alguma coisa comigo o que que vai ser disso isso vai ficar perdido isso vai cair em mãos de pessoas que podem vão se aproveitar podem fazer mau uso disso aí durante a pandemia eu fiquei muito grilada muito preocupada com tudo resolvi passar tudo para os artistas antes da pandemia eu já tava pensando mas aí concluiu mais ainda ideia eu passei para os artistas o que eu tinha de acervo deles então eu entreguei para você você ter uma ideia eu tinha todos os shows de da galera de São Paulo que eu sempre admirei mas de longe que eu não vinha para cá na época eu gravei todos os shows que tinha no Rio de Janeiro do Itamar Assunção Uau do grupo Rumo do grupo primeiro de Tano Breck no primeiro desse pessoal todo a Rigo Barnabé eu gravei tudo e já entreguei para eles a Rigo Barnabé eu fui entregar no dia que ele lançou entregar não fui comentar com ele depois eu mandei para ele no dia que ele lançou o livro dele lá em São Paulo eu comentei ele falou nossa você tem eu falei tem vou te mandar aí mandei para ele todos os shows dele no Rio de Janeiro que ele fez para entreguei para o o Chagas que é um dos foi um dos integrantes do o guitarrista né do Itamar Assunção que é curador também do museu a Annelise Assunção tá sabendo conversei com ela mas eu passei tudo para o Chagas o Chagas é que ficou com o material o Rumo eu entreguei para para um um deles também para mim a mesma coisa e até Espíndola também entreguei alguma coisa para ela então assim eu não fiquei com nada disso e não fiquei com cópia porque eu acho que não tem que ter cópia você já tinha digitalizado esse material eu digitalizei assim uma para passar para CD mas não fiquei com esse arquivo eu não tenho mais eu nem tenho hoje computador tem só um notebook que não tem essas coisas então não tem não vem mais gaveta de CD gente então eu acho que o meu papel no sentido de gravar de registrar foi feito para que os artistas tivessem mas aí eu ia contar um caso que eu passei na frente eu tava no show na Funarte de um artista que ele é paraibano na realidade mas ele mora aqui em São Paulo e ele tava comentando um show dele ele falou olha eu queria no show ele comentando eu queria muito saber se alguém gravou porque eu cantei com Jackson do pandeiro e ninguém aqui na Funarte e a Funarte não disponibiliza para os próprios artistas é difícil eles não disponibilizam então se alguém aqui tiver esse show fala comigo depois e eu tava lá e eu tinha Uau quem que era o cantor eu agora tô assim não me lembro direito o nome dele mas eu tinha esse show tinha o show gravado aí no final eu fui lá falar com ele entreguei para ele ele falou olha manda para minha produtora me deu endereço direitinho eu mandei pelo correio o arquivo e ele ficou com o show que ele tava pedindo nossa que coincidência eu falei nossa eu tenho isso e ele perguntou se alguém tiver me procura depois do show aí eu entreguei para ele então assim sabe essa foi a minha você lembra quantos shows você chegou a gravar assim eu tinha muita coisa acho que não sei se uma centena mas dezenas eu tinha agora por exemplo o artista que eu acompanhava que eu gostava demais Sérgio Sampaio para quem para os jovens que não conhecem eu quero botar meu bloco na rua toca muito no carnaval tem inclusive blocos aqui em São Paulo eu quero não de Espírito Santo de Espírito Santo eu achava que ele era mineiro eu gravei vários shows do do Sérgio Sampaio e eu passei tudo para um grupo que eles têm uma página na no YouTube chamado Sampaio alguma coisa de Sampaio ligado ao Sérgio Sampaio né são fãs do Sérgio Sampaio e os arquivos todos estão lá com ele passou para o fã clube passei para o fã clube para eles poderem guardar eles e tem um arquivo meu que eu fiz do Belchior cantando no João Caetano e que a Marina Lima canta seu primeira pela primeira vez convidada do Belchior nas primeiras apresentações da Marina Lima e esse arquivo foi eu cedir junto com o jornalista que eu que é meu conhecido eu cedir para o aquela aquele ai como chama tá tá na na rede deles é um é um de pesquisa lá do Rio de aí agora eu não lembro o nome de música de pesquisa é de música eles colocaram lá o acervo então é a minha gravação e eles botam fui eu que gravei tudo direitinho tem ali o tem ali tudo direitinho tem os autorais dos autorais então é a dona do rolê quem é que gravou né então tá tá com eles lá e eles disponibilizaram na rede deles então assim eu fiz essa parte toda e é você recentemente né teve uma entrevista com Felipe Cato Felipe Cato entrou na minha vida logo depois que eu perdi meu marido eu fiquei viúva e morava no Rio ainda eu morava no Rio eu perdi meu marido e fiquei assim muito fiquei deprimida fiquei muito triste e foi nessa isso isso foi perdi meu marido em 2008 fiquei assim em 2013 eu conheci Felipe Cato porque quem me indicou Felipe Cato foi Ednardo Ednardo lá da de de Fortaleza que é um grande compositor que é o Pavão Misterioso que é temos referências musicais esse programa vocês estão pensando o que é uma pessoa muito querida e eu eu fazia já um blog sobre a música do Ceará eu tenho até hoje esse blog eu já tenho quase 20 anos eu mantenho até hoje é é música do Ceará ponto blogspot.com então esse foi a primeira coisa que eu fiz assim nas redes claro antes com o Fagner também eu participei do do site dele oficial eu tenho alguns artigos meus ainda lá nos fazer as contribuições e era fagner.com.br mas aí eu depois eu fiz logo a música do Ceará né o Ednardo eu conhecia já pessoalmente eu gosto muito dele é uma pessoa muito querida e ele sugeriu que eu conhecesse esse artista ele falou mandou né nas redes dele sugerindo para outras pessoas também que Fagner é Fagner é Cato tinha acabado de gravar um poema dele uma música dele no primeiro disco ao vivo que que Cato fez foi entre cabelos olhos e furacões aí eu fui ouvir a música versão a música do Ednardo na versão de Cato e fiquei alucinada fiquei encantada com Filipe Cato falei gente que artista é porque a Cato tem essa coisa do passeio do vai lá do garçom nessa mesa de bar até de nada cantando é de nada eu falei gente como assim que coisa maravilhosa aí fiquei chocada com Cato e comecei a acompanhar a carreira de Cato muito de perto comecei a viajar para ver o show de Cato sair do Rio para vir para São Paulo e comecei a acompanhar e hoje já tem 11 anos que eu acompanho a carreira de Cato vamos lá o Filipe Cato foi um dos motivos eu queria arrancar isso dela queria que ela fosse com as próprias palavras foi um dos motivos foi foi para ficar mais próximo dos shows porque eu vinha quase toda semana para cá vinha todo mês pelo menos duas vezes por mês eu falei gente não é melhor eu ficar por lá né porque e aí você sem lenço nem documento veio para cá e estou aqui há 8 anos e acompanhando de perto a carreira de Filipe Cato e fazendo a lojinha nos shows porque eu fui convidada para pela produtora dele a Sil Ribas que na época já tem 9 anos que eu faço a lojinha ela viu que eu ia todos os shows viu que eu tava sempre lá arrumou emprego de fã arrumar emprego eu sou suspeita porque assim teve eu sou muito fã de em Jerusalém né do Humberto Gessinger e aí eu fui tanto a show que né conheço todo mundo enfim e aí quando tem show perto e tal eu vou eu fico na lojinha nem assisto show né porque daí eu fico na lojinha e fico vendendo brusinha gente não eu faço questão de assistir é mas não dá porque é muita né eu faço as lojinhas antes ai quando tá quando tá pra começar eu vou correndo vejo show e quando tá no bis eu saio devagarzinho e reabre a lojinha mas eu faço questão eu faço questão de assistir e eu faço uma cronologia de quantos shows eu já fui assistir shows e participações e feats de Cato em shows de outras pessoas tá fazendo o acervo sim porque choras Fagner agora ó ela é do Cato ela é da Cato olha eu já tenho 330 shows mais ou mais ou menos assistidos 300 e participar e feats de Cato 330 até quando eu fiz o número 300 Cato fez uma homenagem para mim lá no show gente hoje é o show número 300 dessa pessoa aqui hoje é o show 300 de Claudinha aqui que está com a gente então eu faço assim aí com esse trabalho né que eu venho fazendo também cheguei a fazer dois CDs assim já de participações de feats de Cato mas aí só só fiz um e dei um pra ela e fiz um pra mim a mesma ideia olha só guardando o ouro eu acho importante né fazer é um registro que ninguém tem não e a gente não tem mais esse lugar como eu disse né essas curadorias a gente não tem mais a música é nesse processo todo você percebe que a música também ela vai para um lugar ficar quase descartável talvez por a gente não ter mais a coisa física de pegar um encarte de eu gosto eu sou suspeita eu adoro um CDzinho um disquinho eu sou fã e sorte que o vinil tá voltando né muita gente descartou jogou fora os vinis hoje vale uma fortuna eu fui essa garota que me arrependo um arrependimento ter doado toda a coleção de vídeo porque é o disco antigamente né eu lembro muito na minha casa assim com os meus pais cada um gostava de um tipo de música então você tinha uma diversidade musical muito grande desde o disco das escolas de samba né que saia todo ano até eu adorava disco de trilha sonora de novela achava uma curadoria aquilo para você descobrir e muita gente diferente né eram vários artistas no mesmo disco e você descobria muita gente ali né e assim discos de tudo de sei lá John Denver Queen Beatles até Sapucaí 1986 sabe assim então esse lugar da música que era a gente ouvia de forma mais coletiva também né porque em casa colocava a agulha no disco todo mundo não era o fonezinho só seu né sim e tinha a primeira música do lado a a primeira música do lado B da última música tinha uma coisa mais cerimonial no lance de ouvir música né era um ritual né era um ritual mas aí o que que aconteceu veio o CD aí a indústria disse que o vinil não valeu mais nada que acabar ia morrer nossa e CD não dura nada a gente pode descontar a gente ocupava muito espaço né porque é muita é grande é o meu toca disco era um móvel toca disco era um móvel eu sou da época que tinha um toca discos que eram vários você botavam vários eles iam descendo lp caindo ai que chique esse é chique você colocava vários esse é bem antigo colocava vários aí descia ele tocava um o outro ia descendo aos poucos assim que legal esse podia tocar era uma era um móvel enorme e eu sou dessa época então é aí as pessoas descartaram e o que que acontece hoje tá voltando o vinil e eu acho a durabilidade do um vinil ela é maior do que a do CD né aquela coisa do som que é diferente mas sabe que eu acho agora hoje a pessoa as pessoas estão já se desfazendo CD sim eu acho que o CD também vai voltar eu tenho todos os meus guardados não abre mão eu já me arrependi sou uma acumuladora gente eu também tenho CD vinil ainda tem alguma coisa não muito eu tenho alguma coisa eu tenho alguma coisa mas eu acho que o CD vai voltar como eu acho que a fita cassete tá voltando também eu vi algumas pessoas lançando fita cassete é que eu acho que o suporte de fita cassete é um pouquinho mais difícil mas eu acho que vai voltar se você for hoje por exemplo na galeria do rock tá no São Paulo a galeria do rock tem loja na 23 de março lá é 24 errei o dia errei a data tá vendendo cassete sabe quantão cassete 120 reais não tenho dinheiro pequeno para gostar de cassete gente é download e graças eu vi 150 reais 180 reais um cassete falei meu deus gente vamos ajudar também mas tá voltando por esse preço mas tá voltando então eu acho que a gente não deve se desfazer de mais nada vamos até o esse laser disco né tem o blu 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 Eu lembro uma época que não vingou no Brasil mas você lembro dos sim o diz que nós não lembro como chamava que ele é eu acho que a gente não deve se desfazer de nada eu sei que é difícil hoje em dia as casas estão cada vez melhor os apartamentos estão estúdio mas vamos dar um jeito e botar em algum lugar guardar porque né eu acho que é importante e o CD também tem uma coisa que eu gosto muito e assim como tinha aqui na minha época eu já peguei os discos dos dos meus pais meus tios tal mas a minha época de comprar CD também tem a questão de CD demo das bandas de as bandas punks que eu enxou então aquele primeiro CDzinho que eles lançavam com aquela capinha parecia um fãzinho aquilo né e também artistas que eu amo de paixão eu tenho um monte de CD do Arismar Espírito Santo autografado tem um cantor gaúcho que eu gostava muito faleceu recentemente que é o Luiz Carlos Borges eu tenho alguns discos do Borges autografado como que eu vou me desfazer disso é a digital da pessoa tá ali essa não vou é muito importante não vou é um sim uma memória afetiva que eu tenho por aqueles objetos para além da música né então eu tenho esse esse lugar também né nessa tua jornada imagino que você conheceu muita gente né marido foi trabalhar em rádio sim meu marido era como eu falei era radialista ele era radialista independente era freelancer e ele começou trabalhando na rádio Fluminense FM gente a Fluminense FM é a dona de tudo e todas as coisas no Rio de Janeiro a primeira mais importante a ter só mulheres como locutoras eu acho que a rádio Fluminense é patrimônio histórico a maldita tem até um livro que foi feito por uma foi o TCC de uma uma jornalista lá do de Niterói né do Rio de Janeiro onde era e tem lá ela falando mencionando meu marido que ele trabalhou lá e ele tinha um programa de Beatles que chamava Revolution e nesse programa tinha as outras né que eram a Selma Boiron a teve uma outra menina até que foi trabalhar na Globo depois a Mirella se libere ela começou na rádio Fluminense e eu fazia junto com meu marido a produção desse programa eu fazia os textos para elas lerem e o material a gente usava muita coisa que a gente recebia de fora isso nos anos 80 e esse livro que eu falei é a gente o nome da menina estrela o nome da não me tá falando do meu marido e eu acompanhei tudo isso que eu tava vendo de perto depois ele foi trabalhar numa rádio AM que eu também fazia a produção e teve um período até que eu cheguei a ser locutora porque olha ela Cláudia locutora eu cheguei a ser locutora porque meu marido não aguentava mais o coitado o rapaz não tinha culpa nenhuma mas ele não falava inglês então na hora dele falar os nomes da música dos Beatles meu marido ficava alucinado Cláudia não aguento mais você vai ter que ir lá falar você vai ter porque eu não consigo aceitar ele falando tudo errado coitado não tinha um Duolingo ali não tinha um Fisk e um CCEE entendeu gente no começo dos anos 80 então aí acabou que eu fui ser locutora anunciando a parte que tinha que falar o nome das músicas entrava e as outras partes que eram só em português ele falava tradução simultânea o locutor falava e o mais mais interessante que esses arquivos eu não tinha mais porque nessa minha mudança de eu morava no interior do Rio morava na Serra no meio do mato muita coisa se perdeu você morava em Copacabana eu nasci em Copacabana morava em Copacabana a vida toda depois quando eu trabalhava eu trabalhei a vida toda quando eu saí do meu trabalho eu fui morar no no interior do Rio tem uma vida no campo tem uma vida na serra né tem uma vida na serra com meu marido e muita coisa se perdeu nessas mudanças e eu fui agora a pouquíssimo tempo recebeu um um e-mail de uma pessoa que comprou um programa que eu falo desses dos Beatles que ele comprou na praça 15 mentira achou por causa da de uma outra entrevista que eu dei ele me achou e me mandou já digitalizou então agora eu tenho de novo esse programa que eu que você participou que eu falo como locutora então eu tenho gente mas peraí como ele comprou na praça 15 alguém que tipo aquele cdzinho que vendia cdzinho com um monte de e-mail marketing filme alguém que achou esse essa minha que se perdeu nesse material que se perdeu da minha mudança foi vendendo a praça 15 ainda bem né que esse rapaz é de Recife ele tava no Rio ele achou isso viu Beatles viu escrito Beatles comprou e me achou recentemente agora tem que um mês dois meses me achou e falou olha eu tenho uma fita sua tem um programa aqui que você fez ainda quando você tinha o fanzine dos Beatles que chamava Live na época hoje o nome de Live todo mundo sabe que é lá nos anos 70 ninguém sabia nem o que que era isso e nós botamos o nome de Live do do fazer antecessora de tudo que você conhece nesse seu Instagram entendeu uma Live antes de pandemia só era Live na mão da Claudinha gente aí então eu hoje eu tenho acesso de novo esse material que tava perdido né então essas coisas loucas que acontece e é um resgate também porque tem você tem seu marido né não ele só na produção ele não falava ele não falava mais só você o locutor da rádio e eu falando a parte que anunciava em inglês e o locutor que maravilhoso aí depois meu marido foi trabalhar na rádio Estácio FM que pertencia a faculdade está lá do Rio e nessa época foi o que aconteceu o mais legal de tudo na parte internacional da minha da minha carreira da minha carreira de fã educação profissional barra pesquisadora pesquisadora foi a época do primeiro rock em Rio a era 85 gente a galera não entende o que era o que era porque assim o Brasil o Brasil brasileiro não tinha visto ainda aquela estrutura de som os nossos artistas também tinha uma questão dos artistas brasileiros estarem tocando num palco mais tecnológico para a época né mas também tinha toda uma questão esse aqui é palco para o gringo não é palco para brasileiro o rock em Rio um eu acho que assim quem foi o marco vai pesquisar história ele mudou a música brasileira né e eu tava no no backstage disso porque como meu marido era tava trabalhando na rádio tinha acesso você conheceu o homem do rá não tinha o origuel é lá junto com a do rádio do Brasil não tinha loucura lá eu fiz foi entrevistar o Queen porque chora como chama Glória Maria porque não foi boa a entrevista da Glória Maria com o Queen não mas não foi boa ele não como foi eu participei da conferência de imprensa que eles deram no hotel Rio Palace que fica fica ali hoje hoje não é mais Rio Palace hoje é um nome árabe eu acho é o mesmo prédio mas é outro né outro nome outra curadoria eu todos os artistas a maioria tava hospedado no Rio Palace então o Queen ia dar uma entrevista para a imprensa e eu fui como representante da rádio só que meu marido já produzia alguns outros programas na rádio da Rádio Estáço ali Liga da faculdade aí que que aconteceu nós pedimos para que o meu marido como produtor né e eu sempre atrás sempre junto sempre junto fazendo tudo ali mas mais escondidinho ele que apareceu mais e pedimos aos ouvintes do programa que sugerissem perguntas para fazer aos membros aos integrantes do Queen então todas as perguntas que eu fiz na entrevista foram dos ouvintes porque aí ficou uma coisa mais né o que os ouvintes querem saber e foi uma estrutura muito legal que era uma estrutura totalmente britânica em pleno Copacabana a gente foi lá para o último andar era uma como se fosse uma suíte que eles tiraram toda a parte de quarto e botaram no escritório e eram mesas redondas separadas então era assim ficavam quatro ou cinco jornalistas numa mesa e cada um dos integrantes vinha numa mesa dava entrevista para gente e mudava para outra que legal era tipo aquele não tinha aquele sistema de namoro que você vai fazendo um rodízio de pessoas não era aquela coisa de ficar a fileira e todos os jornalistas não é o que a gente conhece hoje com muito com futebol né jogador ali todo mundo ali atrás né e a mesa com todos não eles vinham sentavam a mesa com vocês ficava com a gente do lado como a gente tá assim ficava em uma mesa redonda aí vinha tinham eu acho que era uns cinco ou seis na mesa jornalistas e vinha um veio Fred Merkel depois veio Brian May Roger Taylor cada um deles sentava e trocava depois então não eram tanto não foram tantos jornalistas assim era uma coisa mais exclusiva não sei se era para rádio não me lembro se era só para rádio enfim eu sei que eu tava lá e eu adorei conversar com eles principalmente com o Fred Merkel que foi uma figuraça ele foi fofo muito fofo muito simpático muito agradável e ele fez uma coisa louca que ele aceitou a minha proposta que quando eu cheguei no hotel para subir eu já subi no elevador com o pessoal do Whitesnake olha quando eu olhei assim aquele um louro com cabelo enorme eu falei gente o que é que é isso aí depois que eu fui saber que era o Whitesnake no elevador do hotel aí quando eu cheguei lá tinha um monte de fã na porta porque todo mundo sabia que eles estavam grandes artistas estavam lá então eles ficavam na expectativa de que alguém saísse né ou para fazer alguma coisa qualquer coisa não para ver algum artista aí quando eu vi aquele grupo de fãs quando eu cheguei eu falei eu aí é aquela coisa eu sempre fui fã então eu me coloco eu falei poxa eu vou ter o privilégio a sorte por causa de uma do seu trabalho do meu marido tá na rádio eu vou subir lá em cima mas eu poderia tá aqui embaixo então quando eu cheguei lá na mesa a mesa né do hotel tinha vários guardanapos em cima da mesa aí eu falei para o férias de mercuri antes de começar ou depois eu não me lembro se foi antes ou depois eu falei para ele assim olha só tá cheio de fã lá embaixo querendo ver vocês querendo você daria autógrafo em alguns guardanapos para levar para os fãs gente já ia fazer uma luzinha já ia vender ele achou ótima ideia ele falou que maravilha claro que eu falo imagina tirar meus pentelinhos colocar junto falar com o fio do bigode aí ele é autógrafo uns 4 ou 5 e me deu você ficou com algum para você fiquei com um os outros eu cheguei quando terminou eu tenho foto disso tem tudo direitinho aí quando eu cheguei lá embaixo aí eu pergunto quando terminou né o evento todo eu falei vem cá alguém quer autógrafo do Fred Merck pessoa começou achou que era falei não tô falando sério quem quer aí eu distribuí para o o pessoal ali eu me senti super bem realizou sonho de várias pessoas isso que eu gostaria que fizessem comigo então eu faço o que eu gostaria que fizessem né aí nesse dia também logo depois da entrevista quando todos os quatro passaram pela mesa o Fred Merck foi muito palhaço ele enxugava ele tava com uma camiseta branca tava um calor janeiro no Rio né ele pegava o guardanapo e enxugava debaixo do braço esse aqui falei mais enxugava o braço e ria olha uma figura os outros não os outros tipicamente ingleses bem sérios aquilo Fred Merck nasceu na África né sim nasceu na África é outra história então ele a gente riu muito muito divertido muito simpático você chegou a ver eu brinquei aqui com a questão da Glória Maria porque eu lembro muito da Glória Maria ser a mulher da Globo que entrevistava os artistas né entrevista o Michael Jackson tal e eu lembro que não foi uma entrevista legal com com o Fred Merckley assim eu lembro que teve uma coisinha ali que não deve ter isso na internet ainda mas eu lembro que não foi uma coisa simpática assim sabe com a gente ele foi muito simpático foi muito aí mas eu tava falando aí logo depois de das entrevistas todas né cada um falar com a mesa e o presidente da eu acho que a gravadora deles acho que a WA ou Iamai não lembro direito qual é aí eles iam receber o disco de ouro e eu recebi o disco de ouro e eu recebi o disco de ouro então a gente saiu lá daquela da da sala né que grande da grande entrevista e fomos para a parte de fora ali com o sol um calor danado para tirar as fotos então tem todos eles lá segurando o disco de ouro os hoje que a gente chama o céu né o céu da Iamai entregando o disco de ouro e todos os jornalistas que estavam lá os repórteres que estavam lá tudo com máquina desse tamanho e eu com a minha Kodak Instamático desse tamanho eu sempre altamente foi independente e bem artesanal mas tentando fazer o melhor do meu artesanal possível e eu lá com a minha Kodak Instamático 127 desse tamaninho tirando foco só que naquela época galera jovem não sabe a gente tinha que tirar as fotos tinham 12 poses 24 e 36 e 36 e a gente só sabia do resultado depois que pegava a revelação gente era uma coisinha assim ó exatamente e não tinha esse flash todo maravilhoso não era o menorzinho em cima era isso aí né mas isso aqui era o que a gente usava para tirar foto e a gente só sabia o resultado quando ia buscar no laboratório que tinha a revelação e que era um inferno demorava uma semana demorava uma semana e você corria o risco de qualquer coisa aí você foi rebobinar o filme podia perder podia perder aí o que que acontece eu tenho essas fotos tenho isso tem 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 umas fotos que dá para ver a metade da rosto dele eu cortei porque eu tava nervosa ali aquele monte de jornalista abaixado sentindo foto e eu lá a galera aqui assim a galera desse jeito e eu lá pequenininha eu toda sem jeito lá toda tímida mas eu tenho esse registro alguns tá pela metade mas não tem problema mas tava lá pois é exatamente mas isso é vida real é vida real eu passei por 85 mas em 79 ainda eu fazendo a fanzine fazendo o live jorge harrison veio ao brasil pela primeira vez em 79 veio fazer show não jorge veio para acompanhar a fórmula 1 porque ele sempre foi muito era muito fã da fórmula 1 e era muito amigo do emerson fitpaldi que na época era o corredor brasileiro ayrton senna devia ser criança sei lá não tinha nem nasci não sei não sei a idade dele não acho que eu já tinha nascido mas ainda era um bebezinho na fralda era o emerson fitpaldi que acontecia na época e o jorge era muito amigo do fitpaldi fitpaldi convidou ele para vir ao rio é para vir a são paulo para ver o prêmio de fórmula já é interlagos interlagos e o jorge veio e foi o primeiro beatle a pisar no brasil imagina assim viu vai ter uma corrida aqui está de boa é vem aí ele veio para o brasil para assistir a corrida com emerson fitpaldi ele ficou hospedado na casa fitpaldi no guarujá só que antes ele passou pelo rio passou pelo rio veio para são paulo e depois voltou para o rio para embora para londres e ele veio de concorde concorde era um avião que na época na época estourou aí todo era super veloz eu não sei lá passava o negócio assim era um avião mais tecnológico da época mais chique mais caro e que mais caro e você podia que jantar e fumar dentro do avião e ele veio nesse concorde aí o que que aconteceu eu tinha um dos assinantes da do meu informativo do meu fanzine era jornalista e na volta e o jorge passou rapidamente pelo rio veio para são paulo e na volta não sei se vocês sabem um grande produtor que infelizmente já faleceu francês que vivia no brasil chamado andré midani grande executivo de indústria um cara foi um grande cara e da gravadoras né ele era francês mas apaixonado pela música brasileira e viveu aqui muitos anos e foi presidente de várias gravadoras gravadoras se incorporarem né que virou tudo uma coisa só era outra história na época né e o andré midani convenceu o jorge a dar uma conferência de imprensa para falar também sobre um disco que ele tava lançando ele tava lançando um disco tinha uma música chamada fester fester falava justamente das corridas fester than a bullet from a gun era um dos versos né da música ele falando sobre a corrida que ele era apaixonado pela fórmula 1 aí o andré midani fez uma conferência de imprensa nos escritórios da waa no rio de janeiro e esse meu amigo que era jornalista simplesmente me convidou para ir você quer tá lá eu falei você tá perguntando se eu quero já tô com roupa de ir tô pronta eu tô na porta aí conclusão eu fui para essa conferência de imprensa e entrevistei o jorge harris e como foi para você se você se tremeu total total eu super fã dos Beatles desde que eu comecei a gostar de música por causa dos Beatles quando eu tinha oito anos de idade com oito anos de idade eu descobri a eu queria fazer na vida eu queria aprender inglês porque eu falei não eu ouvi aquilo tudo foi com help que eu conheci eu achava maravilhoso ficava louca com aquilo mas não entendia nada aí com oito anos eu decidi eu falei eu quero aprender e entender o que que eles estão falando ali eu decidi minha vida meu destino foi fazer letras fazer letras português e inglês para poder entender aquilo ali e conhecer bem a língua conhecer bem a cultura inglesa e americana junto que vem no pagode mas enfim aí eu tava lá e participei da entrevista junto com a TV Bandeirantes que a TV Bandeirantes mandou um jornalista que não falava inglês maravilha aí ele eu conversando com ele antes ele falou ai eu não sei como é que eu vou fazer eu vou precisar de alguém porque eu não falo não sei como é que vai ser eu falei eu me ofereço pode ficar pode contar comigo tô pronta aí eu fiquei numa sala eu o cinegrafista o jornalista e o George Hanson numa sala separada tá joelho tremeu tudo tremeu tudo e eu fiquei alucinada porque é bizarro você conhecer seus ídolos né é uma sala pequenininha gente ali eu escutava quando eu escutei aquela voz mas ele entrando você não ficou com medo de tropeçar cair no colo dele Ups caí engasgar eu não sei eu fico pensando quando eu fui conhecer pessoas que eu não vou eu fui para variar e claro que a gente sabia que ia acontecer isso aí a gente avisou no fanzine que ia ter isso então na porta tava cheio de assinantes tava todo mundo lá e as pessoas viram ele chegar viram ele sair e aí começou o fãs antes de ser conteúdo Porn olha aqui ó Claudinha deixa eu falar o que eu fiz aí teve uma hora que depois que a gente fez a entrevista lá passou até no no Band na Band News na época né local né passou um pedacinho só da entrevista eu apareço rapidamente na época não tinha nem como registrar isso né porque vídeo cassete na época nem nem tinha isso 70 79 nem tinha nossa não tinha não dividir cassete aí não só eu tive o meu primeiro vídeo cassete eu tive oitenta e pouco 83 fazendo o que consórcio que era uma forma que você compra carro hoje a gente comprava linha telefônica e vídeo cassete exatamente linha telefônica entrava inventário sim valia terreno a propriedade enfim outra época do outro mundo nem sei se a gente tem saudade ou não enfim era diferente eu prefiro hoje em dia que a gente é mais simples enfim os arquivos daquela época né são super importantes aí o que que eu fiz eu falei com o joi depois que teve entrevista aí teve essa entrevista com a Band pequenininha foi a única TV que tava lá dentro era só Band para a Globo ele deu uma entrevista mas depois dentro do estúdio da Globo mas nesse nesse no escritório da WA só foi a Band aí ele foi para uma outra salinha para outros jornalistas com várias pessoas mas antes dele ir para essa outra sala eu falei para ele e falei joi tá cheio de fã na porta tinha uma janela assim falei você não quer chegar até a janela só para dar um tchau para as pessoas né aí ele também gostou da ideia e foi comigo na janela na hora que ele foi para a janela eu fiquei muito próximo deu cheiro na criatura é essa claudinha que eu queria dessa mesa hoje eu dei o cheiro do cabelo é o jeito eu cheguei no Brasil eu estava do lado eu falei não não vou perder essa chance gente achou da minha vida aí deu um cheiro no cabelo cheio tava cheio de shampoo você vai ficar louco eu não sei o que faria não gente tá acabando a bunda aqui ó ele dando tchauzinho inglês né inglês eu falei não pelo amor de Deus mas pelo menos cheiro disfarçadamente eu cheguei perto tava cheiroso que só acho que ele eu falei colorama ovo o meu troço tava muito cara de Brasil aí ele deu um oi para o pessoal e tudo voltou e eu tenho isso gravado Nossa você fazendo alegria dos fãs né eu sempre pensando né o que eu gostaria que alguém fizesse por mim eu vou fazer ao cheiro ganhou da janela o cheiro mas foi uma ótima tática de Claudinha leve seu ídolo até a janela e deu uma cafungada nele não foi impressionante mas quando você ia fazer isso de novo na vida na vida eu tirei várias fotos dele enquanto ele tava gravando né para band mas tudo bem preto e branco levei o filme preto e branco porque era para botar no fanzine que era preto e branco a gente não tinha xerox colorido naquela época então falei não vou botar uma foto colorida que vai ficar ruim então tirei foto agora não tirei foto com ele porque não era normal jornalista pedi foto sim mas tem o registro na hora que a gente sai dessa salinha alguém tirou uma foto então tem a foto ele na frente e eu atrás imagina isso não fui eu tirei nem saindo do quarto com fã então existe a gente é de registro eu tenho essa foto você tem tá no porta-retrato não tá guardada a gente eu ia botar tudo em porta-retrato hoje eu tenho outras pessoas no porta-retrato outros ídolos outros ídolos é porque aí né mas então as minhas duas incursões na música internacional são essas duas que eu acho muito importante aí o que que eu tô planejando fazer agora o blog de música do Ceará continua existe tá lá teve alguém que você conheceu e falou não precisava ter conhecido amava tanto essa pessoa porque de perto gente de perto algumas pessoas não são pessoas tão boas não precisa nem ser tão de perto assim né tem algumas pessoas assim que a gente vai abrindo mão na vida né a gente né como fã eu também me coloco muito nesse lugar de fã que eu sou fã de várias pessoas várias pessoas que eu quero muito conhecer e várias pessoas que eu quero conhecer assim acato sentar tomar um café e falar de bota sabe assim isso é uma coisa agora tem gente que eu não quero saber se tá bom assim que eu não quero me decepcionar com você você teve essas desilusões sim sim quero nomes da minha vez até segunda-feira eu acho que eu não preciso nem dizer uma já matamos no começo e eu compreendo porque também assim sempre gostei muito da pessoa eu não gosto mais assim não deixa deixa a distância tomar conta da nossa relação do mundo que não dá para comprar não dá não dá tem certas você sofreu com isso porque a gente viveu um momento muito de ruptura mas decepção né sim tipo nossa decepção 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 e não eu não esperava não imaginar porque não é só não é sobre a e B é sobre visão de mundo é isso é uma coisa muito mais ampliada do que qualquer tipo de bandeira se carregue né é que algumas bandeiras tem uma simbologia ali né um negocinho ali que a parte da área é humanitária exato durante esses períodos que nós vivemos aí também olhei pessoas e falei gente nunca mais vou ver essa música como ouvir antes porque talvez eu nunca mais escute essa música vem por aí rebeldia não consegue ouvir do mesmo jeito não consegue não consegue essa coisa de separar o ídolo da obra né é muito difícil ainda mais quando você gosta muito da pessoa e aí tem uma desilusão ali né aí eu tenho esse blog da música do Ceará eu tenho é hoje eu faço página na no Instagram para Cato fiz Felipe Cato em Foco já tem desde 2015 vai ano que vem faz dez anos que eu tenho essa esse Instagram para cá tem um site também tenho é um site que eu eu escrevo sobre disso que eu falo faço uma resenha de um show resenha chama falas musicais ponto blogspot.com também esse é meu assim né para eu falar blogueirinha gente influencer musical é que eu eu sério eu sinto muita falta disso assim sabe a gente tem um sites aí né com uma relevância mas é eu acho tem eu tenho eu fiz um projeto e aí o Gu tava comigo nesse projeto Gustavo ficou muita dificuldade em achar blogs que falam de música geral MPB digo né a gente tem coisas focadas tem coisa muito focada e bem estruturada no rap coisa no rock tem alguns nichos que tem né mas MPB que é né a música popular brasileira que você tem um leque gigante você não tem mais sites estruturados como se tinha antigamente né e curadorias eu sinto falta de curadorias no meu caso eu falo sobre um show que eu fui falo faço uma resenha sobre um disco ele chama falas musicais ponto blogspot.com e eu de um tempo para cá eu descobri muita coisa na música de Pernambuco fiquei encantada com os artistas de Pernambuco tem uma vida mudar de São Paulo eu sei que você saiu do Rio do Rio veio para São Paulo mas agora Cláudia proíbo você não vai sair de São Paulo eu vou eu fui passei agora meu primeiro carnaval em Recife foi fantástico foi inesquecível então eu fiz também um Instagram só sobre a música de Pernambuco chama música.de.pernambuco no Instagram só sobre a música de Pernambuco eu falo com vários artistas gato na entrevista que você fez com ela ela cita Igor de Carvalho grande compositor lá de Recife tem Juliana Holanda que é um tremendo produtor um tremendo compositor que tem parceria com mais de mil artistas Juliana Holanda é fantástico a gente fica aqui no Sudeste tão fechadinho nosso mundo porque as coisas só acontece quando chegou no Sudeste e não é maravilhoso o Nordeste é um celeiro de talentos não só Recife não só Pernambuco Paraíba Paraíba tem artistas fantásticos surgindo agora tem pessoas maravilhosas tem grupos incríveis tem um grupo que eu tô em completamente encantada lá de da Paraíba chama Seu Pereira Seu Pereira e Coletivo 401 é um cara fantástico talentosíssimo já fez vários shows aqui em São Paulo espero que volte logo enfim aí conheci outros artistas também durante a pandemia conheci uma artista que é trans maravilhosa da Bahia mas mora em BH ela se chama coral é uma mulher fantástica mulher trans travesti fantástica tem uma composição toca um violão lindo compõe só coisas poéticas também já fiz um site fã para ela gente é isso é assim o Spotify deveria pagar essa mulher da mesada entendeu gravadoras porque é um serviço que assim eu cada vez que só uma pessoa apaixonada vai fazer eu descubro esses artistas essas artistas assim que eu me encanto e eu me dedico eu agora tô viajando para ver coral cantar coral então então é baiana mas mora em BH tá fazendo muitos shows em BH eu tô toda hora de BH BH aqui do ladinho é eu vou toda hora para lá para ver da mesma forma que eu já acompanhei Cato para vários lugares fui já fui duas vezes para fora do país para ver Cato duas vezes para Europa que eu quero dizer duas ou três duas de América do Sul para ver Cato agora eu tô viajando para ver agora tá viajando com a Cato agora né já já tá já já tá no bonde da Cato até o bonde da Cato entendeu agora eu tô viajando para ver essa artista coral que quem não conhece recomendo que conheça nas redes tá com uma rouba ao coral ao coral tudo junto é uma eu já apresentei ela para Cato Cato já conheceu pessoalmente é uma pessoa linda é uma mulher maravilhosa é uma mulher linda 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 que tem uma voz não é a voz não é aguda é uma voz uma voz grave é uma voz muito especial a voz que me encantou quando eu vi e conheci também na pandemia na época dessa meio depressão nós todos tivemos que ela fazer live tu quase tô sempre as lives dela me com a voz de Cato também né deixaram todo mundo aceso de madrugada coral também fazia suas lives e eu fiquei encantada com essa pessoa e conheci a fundo agora tô muito próxima dela virou uma uma pessoa muito próxima a minha virou uma querida virou amiga já vai tomar café eu não diria amiga eu diria mais filha mesmo virou uma filha do coração uma pessoa que eu amo profundamente acompanho direto a carreira dela torço muito para que ela chegue onde ela precisa chegar porque ela é talentosíssima enfim não sei mais quem vai vir no futuro aí né porque o futuro é uma surpresa então eu tô sempre aberta a eu adoro conhecer gente nova adoro conhecer artista independente minha vida é e achou de artista independente shows de grandes assim figuras que fazem show que você vê só no telão e tem que pagar fortunas eu realmente não vou não tenho sabe eu acho que já atingiram que tinha que atingir tem o seu público mas eu não tenho vontade eu eu evito em show grande eu fui no show do Chico Buarque agora dessa última turnê que ele fez mas aí eu fui lá gente parcelei a minha vida para sentar na mesinha lá na aquela né porque assim oportunidade de ver o Chico tal e aí eu falei mas eu vou fazer um investimentozinho para ir lá assistir lá de pertinho para ver o Chico para ver a ruguinha dele ali né e aí eu fui lá abrir a garrafa de vinho uma vez é com estranhos e chorei o show inteiro né porque enfim mas eu eu também eu tenho essa relação sabe os shows menores eu adoro e São Paulo é cheio de espaços né cada hora aparece uma casa nova uma casa pequenininha eu recentemente conheci uma casa nova em São Paulo chama Odete casa casa Odete que fica no bexiga é uma salinha só você são 20 pessoas nossa gente vem de ingresso não é sarau não é coisa de convidado não você pode comprar ingresso mas são 20 pessoas aberto ao público 20 pessoas privilegiadas 25 no máximo que é uma salinha você fica assim do lado artista então eu adoro essas coisas adoro ir a sarau também quando sou convidada quando tem alguém que eu conheço que faz sarau adoro mas o meu negócio é conhecer os artistas independentes que são a minha paixão e assim eu vou tô descobrindo gente nova vou conhecendo outras né outras de outros lugares mas aí que eu também passei e não falei o meu projeto no momento que eu tô trabalhando é o que eu quero fazer um livro eu ia te perguntar isso agora porque assim ah é um livro de memórias porque não é são só memórias são não presentes né sim é a minha história com a música então eu tô nesse projeto começou já 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 para fazer a para contar a minha história com isso que eu falei aqui em resumo contar em detalhes põe QR Code para acessar o áudio da Fluminense da Fluminense é da Fluminense né que você falava que fez não não essa é uma outra rádio é outra rádio capital uma rádio AM na rádio menorzinho QR Code para gente ouvir isso sim tem o registro já aí eu quero sabe fazer isso porque como eu falei eu sou sozinha o dia que eu fui embora sozinha não é é sozinha eu digo assim da família né basicamente não não há herdeiros sanguíneos então o que que eu quero fazer eu não vou ter nunca um neto que vai chegar no colégio vai dizer olha a minha avó entrevistou o Jorge Sábio Beatles minha avó entrevistou eu não vou ter isso porque eu não tenho então eu falei eu pensei na na pandemia também me veio essa ideia falei gente o dia que eu for embora isso vai comigo essas histórias que só eu vivi meu marido não tá mais aqui para contar quem tem claro teve algumas pessoas como esse Heitor Pitom que eu falei jornalista que vivenciou mas outras coisas que vieram depois só eu vivi e eu que tava ali dentro naquele momento então eu que tenho que contar isso porque eu quero que fique registrado eu quero que vá para uma biblioteca eu quero fazer doação aí eu tô pensando eu vou fazer uma edição independente que eu não vou ficar implorando a editora batendo na porta é o de Blanc tem leis tem leis tem essas coisas mas eu não tenho muita paciência adianta em burocracia não não tá pronto eu tô muito gostava o coque vamos lá fazer a minha ideia é fazer uma coisa independente fazer poucos vamos ver assim sem sem edições né sem para que você faz você fez cinco outros e fez três para parar aí a minha ideia para os amigos distribuir para os jornalistas que eu conheço que eu tenho amizade com alguns jornalistas né distribui para eles distribuir para bibliotecas que eu quero que tenha a biblioteca do Sesc que a minha paixão no Sesc São Paulo quero ter esse livro na biblioteca do Sesc quero ter na biblioteca Mário de Andrade o Sesc também vamos lá né Cadê Sesc Edições não é aí a minha ideia é essa sabe fazer uma coisa bem dessa vez não tão artesanal assim que vai ser um livro impresso apesar de que não tá artesanal eu para cá eu fiz duas revistas para cá eu editei duas revistas bonitas para cá pena que eu não trouxe não poderia te mostrar mas eu tenho duas revistas em gloss paper bonitas com fotos que um amigo que também é fã da Cato que é designer que me ajudou a fazer né que fez a parte gráfica que eu fiz a parte de de arrumação assim né agora são duas revistas uma eu fiz quando o o site para cá que eu fiz fez um ano e a outra eu fiz quando Cato fez dez anos de carreira em 2009 2019 e Cato fez dez anos anos de carreira de desde o Saga de 2019 até 2019 né ela conta como Marco Zero aí 2009 lançamento do EP Saga aí porque a garota está na estrada faz tempo aí são duas revistas que eu já fiz revistas bonitas você olha assim são muito bonitas eu também distribui para imprensa mandei para casa dos jornalistas que eu conheço mandei direitinho então mas também fiz edição não muita coisa edição limitada uma eu fiz com meus próprios recursos eu mesma que resolvi fazer a segunda eu fiz um crowdfunding que não atingiu tudo o que eu precisava mas me ajudou um pouco aí eu completei mas tudo na minha cabeça minha ideia eu querendo minha cabeça minha ideia do meu bolso e é o que vai acontecer com o livro que eu pretendo fazer e do mesmo jeito não porque eu gostava vamos intervir nesse momento vamos conseguir um financiamento para que isso seja feito não em larga escala pode ser em doses homeopáticas mas assim que tenha uma que tem uma distribuição porque é é um acervo você falou o tempo todo as minhas memórias e as minhas vidas mas eu acho que vou fazer eu não vou focar em mim eu vou focar nos artistas mas eu acho que esses encontros é um patrimônio eu não vou contar minha vida não vou chegar olha sabe não conta que a gente quer saber a gente adora uma fofoca também eu tô aqui ó eu não vou não vou entrar em detalhes assim da minha vida pessoal eu vou contar esses episódios que eu vivi com a música e como eu entrei na música e como eu me considero hoje uma pesquisadora uma pesquisadora musical e para até incentivar outras meninas outros meninos a a que façam a mesma coisa mas gente eu jamais saberia que teve um bíton no brasil que veio por causa de fórmula 1 é por exemplo isso já é né enquanto jovens não sabem né disso nossa é história já passou já é 79 gente quanto tempo já tem isso muito tempo 45 anos né sim não viralizou no tiktok não tinha nem youtube na época não tinha nada não tinha internet internet só começou nos anos 80 sim e internet para todos começou anos 90 é exatamente porque antes e era aquele negócio de discar aquele barulhinho chato ontem eu fui tava editando um programa de daqui do francamente de quinta-feira e quinta-feira eu só tenho participações especiais né então o pessoal manda conteúdo de literatura de coisa mais voltada para política para futebol para cultura enfim mas são participações a gente fala que é o dia de invasão e aí entre um programete outro eu falei puta vou baixar minha internet de escada que eu dei tão friozinho na barriga gente esperar sexta-feira meia-noite porque pagava um pulso só para entrar e quando caía você tá no meio do negócio caía a gente a msn subia ali ó você já tinha tem um negocinho da msn que eu odiava mas às vezes eu queria o whatsapp aquele botão que treme a tela de chamar atenção a gente às vezes aquilo lá só mesmo uma ideia né e os testemunhos nossa dor curte se aprovava não aprovava quanto tempo passou quanta coisa quanta coisa e assim imagina a gente não tinha WhatsApp é não existia isso a pessoa recente da nossa comunicação hoje eu acho estranho quem liga a pessoa ligou e falou por que que tá me ligando eu não sei atender um áudio por que não mandou um áudio essa ligação podia ser um áudio é por aí né e o que que vem por aí a gente nem imagina sim a gente pensar na nossa história recente nossa coisa mudou quanta revolução não em 10 anos a gente viveu mais do que foi a revolução industrial a gente viveu 200 anos a gente pensar em em mudança tecnológica as coisas que a gente aceitava antes não aceitava antes e hoje faz parte do nosso dia a dia né muito louco né futuro é louco a gente nem tem ideia nossa nem quero ter vou ficar aqui no presente mesmo que tá tudo bem tá muito bom esse livro você tem previsão assim você tá escrevendo sem sem olha eu tô indo né tô só eu já tô um pouquinho adiantada eu espero que o final do ano ou no máximo ano que vem eu acredito que eu consiga fazer isso e sua vida na estrada segue com a Cato sim tô acompanhando Cato né por aí são mais São Paulo né mais São Paulo quando ela tá fazendo por aqui é fora do de São Paulo não tô indo tanto mais porque aquela coisa né eu sou aposentada vivo de aposentadoria então não dá para acompanhar acompanhava antes mas é tô sempre conhecendo outros artistas pesquisando também e indo a monte de show show em São Paulo eu vou quase todo dia tem show em São Paulo quase todo dia segunda-feira é um dia que não tinha show agora tem um projeto que tem só segunda-feira Cláudia está lá eu tô lá segunda-feira um artista ou uma artista que que você gostaria de conhecer assim nos próximas pessoas semana que elas esse ano talvez tem alguém que você fala eu queria muito conhecer essa pessoa quer quem a gente quem ela queria desconhecer já 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 conheceu já desconheceu mas tem alguém que você olha assim e admira e fala queria conhecer essa pessoa a pessoa mais de perto de não ser amiga best tomar um chá da tarde mas de de acompanhar assim principalmente desses dessa nova geração que vem vendo a música alguém também assim na velha geração olha que muita gente viu tem muita gente tem muita gente que eu quero ser fã tem muita gente que eu gosto que eu conheço assim né conheço por enquanto no trabalho uma uma artista que eu fiquei encantada que eu conheci recentemente foi um o algoritmo que me indicou eu falei nossa e eu eu fico assim eu escuto muito Spotify eu boto em casa fico fazendo minhas coisas vou fazer meu meu jantar meu almoço fico arrumando a casa e deixo tocando aí eu não sei quem é porque né tá tocando eu não sei aí eu escutei até até falei recentemente com ela agora conheci ela num show e fui falar aí eu tô escutando falei gente que coisa interessante eu vou lá tá é o nome aí tô daqui a pouco eu vou lá é o freio é a mesma pessoa foi gente que tem uma coisa que é algoritmo ela se chama Letícia Fialho ela é lá de Brasília ela é brasiliense mas eu que pelo que eu soube ela vai vir morar em São Paulo a lá ela vem para São Paulo então agora agora de Claudinha na lojinha de Letícia Fialho eu fiquei encantada com o talento dessa moça ela é maravilhosa então é uma coisa mais recente que eu descobri há pouquíssimo tempo chama Letícia Fialho Mara e recomendo todo mundo conhecer maravilhosa ela é fantástico tem um trabalho lindo 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 tem uma voz linda tem composições lindas e eu fiquei encantada com ela aí falei assim rapidamente com ela então uma pessoa que eu ainda não tenho tanta proximidade mas tô encantada com o trabalho dela e você nesse mundo de viver de música respirar música né porque música é minha vida você não compõe não não manda umas musiquinha pacato não eu não tenho esse talento eu gosto de escrever escrevo às vezes alguma coisa lá no Instagram pessoal boto uma coisa outra mas não tem pretensão nenhuma de não tem talento para isso já até fiz um curso de curso de composição com Juliana Holanda mas tem que ter talento eu acho que não é basta ter a técnica você tem que ter um talento eu não acho que eu tenho eu tenho talento de admira o meu talento é admirar o talento alheio eu tô nesse lugar também não tem talento nenhum porém gente é só pessoa que sento lá e fico eu fico admirando pessoas eu tenho esse esse lugar na minha vida de ser plateia de tá ali recebendo tudo que aquela artista tem para mim a minha mais nova incursão aí na internet no Instagram né que eu que eu que a rede que eu gosto eu gosto do Instagram as outras eu não não sou muito de frequentar não mas Instagram é minha predilégia eu criei o Instagram agora em que eu falo eu recomendo indico para as pessoas CD DVD é vinil e livros sobre música cada dia uma coisa segunda-feira eu falo de DVD DVD que ainda existe não acho que ninguém novamente aquele mesmo assunto não joguem fora os seus DVDs eu tenho que quando eu tiver internet cortar os cabos lá eu vou ficar assistindo meu DVD não joguem fora os DVD segundo eu falo de DVD quarta-feira eu falo de vinil e CD e na sexta-feira eu falo de livro sobre música eu indico e sugiro né que as pessoas conheçam então eu falo de vinil antigo eu falo de CD atual e na terça e quinta que é o dia que não tem eu boto as fotos que eu já tirei de artistas então tem fotos antigas tem foto de Belchior que eu tirei em show tem foto do Ednardo que eu tirei em show tem foto da vou colocar em breve uma foto da Elba Ramalho que eu tirei no Rock in Rio na em 85 que ela participou então é porque assim aí esse blog esse Instagram chama senhorinha da MPB senhorinha da MPB aí porque que tem esse nome engraçado esse nome até pitoresco senhorinha por quê porque teve uma jornalista que eu falei num show que eu estava ela veio depois ela em BH ela veio depois falar comigo falou assim olha eu queria eu achei interessante você tava no show você tava cantando todas as músicas sabia tudo você você tava com a expressão tão emocionada vendo no caso a artista que era a Coral que eu falei que eu fiquei impressionada aí eu aí você é parente dela eu falei não sou parente eu sou fã aí então começamos assim aí depois de um programa que ela foi entrevistar a Coral ela começa assim Coral eu queria comentar uma coisa com você teve um show que eu fui até que o Otto participou o Otto Pernambucano maravilhoso que mora aqui em São Paulo e tinha uma pessoa lá que cantava tudo era uma senhorinha aí quando ela falou isso era uma senhorinha eu tava ouvindo o programa falei gente sou eu não sou eu não 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 eu sou eu ela tá falando de mim eu sou a senhorinha aí eu falei gente eu não me sinto uma senhora mas eu sou eu tenho que admitir que eu tenho idade eu não sou nova tem bagagem eu tenho bagagem eu tenho né mas você tem vitalidade você tem mais detalhe que muita gente de 20 anos que eu conheço eu na minha cabeça eu tenho 35 mas na minha certidão eu vou fazer 68 se rasgar a certidão vai sobre o que a sua cabeça então eu tenho 68 daqui a pouquinho eu tenho 68 eu tenho quase 70 anos gente não é fácil eu sou uma senhorinha ai mas é diferente hoje em dia você sabe que eu achei tão engraçado isso eu falei sabe o que é mais aí nessa época que eu tava pensando em fazer isso porque esses vídeos que eu falo aí eu boto a minha eu não gosto de botar a cara eu normalmente prefiro ficar no backstage mas eu falei eu tenho que botar a minha cara porque eu vou falar né eu fazia isso no meu Instagram meu Instagram pessoal é fechado porque eu só boto lá quem eu conheço só tenho amigos no Instagram fechado o meu pessoal porque eu boto muita coisa na minha vida aí principalmente nesse últimos anos aí que a gente viveu precisa eu achei melhor fechar lá falei não não quero que as pessoas saibam onde eu estou que o show que eu vou estar eu prefiro que seja fechado só para quem eu conheço aí eu fazia esses vídeos lá só que muitas pessoas falam Cláudia bota isso aberto você fala e você indica você mostra muito diz que ninguém tem você tem disco raro você tem coisas interessantes para falar faz isso aberto aí eu resolvi criar um Instagram aberto só para falar dessa dessas coisas do CD DVD do vinil e indicar os livros aí eu queria esse Instagram foi nessa época que aconteceu isso aí eu falei gente qual o nome que eu vou botar aí eu lembrei da história da senhorinha eu falei eu vou botar a senhorinha da MPB não e foi muito engraçado que depois eu tive com a com a jornalista com essa mesma que falou isso e ela ficou meio assim tipo será que eu te ofendi eu falei não eu não adorei eu sou uma senhorinha eu tenho que assumir essa tem que eu assumir essa persona essa persona tá dentro de mim agora sou eu peguei para mim eu sou senhorinha assim eu 35 anos mas peguei para mim 35 na cabeça e mais uma senhorinha na minha certidão de nascimento então gente tá vendo como você pode ser uma senhorinha da MPB ao invés de ser uma senhorinha de Quartel você pode ser uma senhorinha de pulseira de um show em vez de tornozeleira eletrônica olha como a vida ainda bem que ela mostrou o pulso não mostrou a tornozeleira então é esse tipo de gente que eu quero na minha vida Brasil eu tenho muito orgulho de me sentir com 35 olha eu vou achou eu fico em pé duas três horas não tenho problema nenhum graças de todas as deusas eu tenho saúde e quero chegar a muito mais tempo quero ver muito mais artístico admiro chegarem onde tem que chegar eu nesse último carnaval que eu passei em Recife eu passei sete horas em pé no trem é gente 7 horas a minha cabeça tem 87 anos para um trem elétrico em pé eu tava no trem elétrico do Almerio Almerio lá em Recife fiquei em pé em cima lá no trem elétrico que Almerio deu essa Almerio é um grande cantor lá de Recife quem não conhece procura conhecer também uma pessoa maravilhosa Almerio me deu essa honraria de estar no trio elétrico dele que ele participou não era dele ele participou né o trio era do Spock que é o maestro Spock lá de Recife e eu fui no trio sete horas sem descer sem ir ao banheiro sete horas em pé então eu eu sabe eu tenho 35 anos eu não tenho é isso gente e é isso a idade é e acho que viver do que você ama fazer é o que eu falei a música é minha vida a música é tudo a música me cura a música me tirou de depressão a música alimenta alimenta eu não sei viver sem um dia sequer assim ouvir várias músicas onde eu tô tenho meu fonezinho ligado no meu celular eu sabe eu quero reconhecer cada dia mais gente nova mais gente talentosa que tem muito o Brasil é um celeiro imenso eu sempre falo no meu no senhorinha da MPB quando eu falo eu digo gente Brasil é continental é enorme a gente não tem acesso a gente não conhece todo mundo tem mas em cada cidadezinha do nosso país tem um talento em vários talentos imensos é uma questão de você ir atrás aí vem aquela história outra coisa que eu de vez em quando eu escuto eu fico por conta a porque não existe mais nenhuma coisa boa na MPB a pessoa morreu por dentro isso é tão cansativo nossa é gente antigamente que era bom antigamente que é bom nunca mais surgiu ninguém bom gente tá lotado de talento lotado agora não é o que os mais ouvidos de jeito nenhum não é os 50 mais ouvidos não é e não vai chegar na sua casa bater na porta e falar oi escuta isso aqui que maravilhoso você tem que correr atrás você tem que pesquisar mas eu acho também tem um fator que a gente nosso cérebro também quer ouvir coisas que a gente já conhece né a gente tem é aquela coisa que a gente né não precisa exercitar tanto nossa nossa massa cinzenta né e com relação a música eu acho eu sempre brinco aqui que eu acho que a música é a ferramenta que a gente tem para viajar no tempo então obviamente às vezes a gente se prende a um período da vida que não quer dizer só sobre a música a música da sua própria é aquela pessoa que você quer encontrar de novo aquele você que tava naquele contexto onde aquela música enfim então acho que tem muito disso também né vocês vão fazer terapia e vocês vão ver mais de ficar se resgatando né e aí parece que nada é melhor que aquilo nenhum momento da vida é melhor que aquilo e a vida tá tão cheia de a vida é difícil não tô falando que a vida é fácil não mas se você olhar bonitinho assim com carinho você vai encontrar momentos excelentes na vida né engraçado aqui o que eu falei o algoritmo ele já sabe o que eu gosto tanto que me mandou Letícia Fialho que é uma maravilha porque o que eu escuto né na plataforma ela já sabe o que eu gosto e normalmente o que eu já observei que eles chamam é Indie Brasil o que eu gosto é Indie Brasil como eles classificam a caixinha já sei onde tá que prateleira tá o que eu gosto é a caixinha que eu também sou meio contra acho que tudo é válido mas enfim é eles classificam desse jeito então ele o algoritmo comigo já acertou ele manda aquelas playlist tipo assim indicado especialmente para você aí eu vou ouvir e eu gosto do que eu ouço eu gosto agora quem só ouve aquilo que são os mais ouvidos o que aí realmente vai ficar ligado no hit vai ficar ligado naquele e normalmente é só um estilo né sim é o tipo do estilo que realmente não me interessa eu não porque ela é uma senhorinha da MPB MPB antiga MPB novíssima é a nova Vila nós chegando agora agora é isso Nova Brasil aqui olha gente a pessoa para voltar para rádio para fazer as curadorias assim na rádio chama uma senhorinha para apresentar programa para fazer curadoria de MPB para todo mundo gente eu adoro e paguei bem é minha aposentadoria Zinho agradece é para ela poder viajar é todo esse Brasil e fazer música do Pará fazer música do Amapá nossa Pará tem gente maravilhosa tem uma cantora chamada Aila fantástica adoro ó tá vendo você dá um mapa brasileiro para ela vai achar ali ó uma novidade em cada estado redes sociais arroba senhorinha da MPB isso a nem chama ela no pessoal porque ela não atende ela é para ela mas ela tem lá a música é para para quem eu conheço sim aí tem a música de Pernambuco música de Pernambuco música.de.pernambuco tem o falas musicais.blogspot.com tem o música do Ceará.blogspot.com tem Felipe Felipe em Cato em Foco.com Felipe em Foco no Instagram de Coral chama Printando Coral Olha que bonito.printando porque eu fazia muito print das lives dela e na hora de botar o nome eu botei Printando Coral que eu fazia os prints dela.printando Coral e que mais senhorinha da MPB são essas. Gente a mulher tem mais rede social que eu e a Júlia juntas aqui olha que a gente tem rede social né Juju. Obrigada eu amei te ver. Muito obrigada. Você estará no Sesc logo mais no Lujinha na Lujinha da Cato. Na Cato com certeza. Você sempre está com ela né nos eventos então para quem quiser conhecer para além das redes sociais é vai em shows de segunda-feira que você vai encontrar a Cláudia Vares. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Amei depois vamos conversar o Coque ó recado para o Gustavo Coque aqui vamos conversar essa história desse livro aí olha vamos editar um Proac vamos ver se a gente consegue um financiamento né para lançar isso eu quero minha copia autografada eu quero um monte de impressão se ela fizer só cinco não vai dar certo. Cinco não. Cinco não. E é isso gente obrigado pela companhia vou ficando por aqui para você que tá pela rádio difusor eu vou deixar todas as redes sociais da Cláudia linkadas ali no YouTube vou deixar tudo sobre ela ali para vocês procurarem para vocês acompanharem o trabalho dela acompanhe também as redes sociais do francamente arroba programa underline que aquele risquinho embaixo programa risquinho embaixo francamente e você vai ver a carinha da nossa convidada você vai conhecer um pouquinho mais também vou deixar as informações linkadas lá para você não se esqueça de curtir compartilhar é de graça conteúdo de graça de graça custa zero reais você dá um like comentar compartilhar com coleguinha para que a gente tenha cada vez mais histórias lindas como a da Glau aqui no francamente combinado eu vou ficando por aqui fiquem bem bebam água e tchau Francamente com Tainan Franco